Meu rei, sim, eu creio há muito o que temer É mesmo, aquelas ervilhas nunca mais vão ver Perigo bem maior, pode estar te aguardando Como é possível? Com sua permissão, continuarei narrar Continue Sim, eu tenho que informá-lo e se estiver correto Ignorar esta emergência não seria certo É o lema do meu caso, proteger e ajudar Há pessoas em quem não podemos confiar É mesmo? A lei tem que ser rigorosa Há pessoas perigosas Puxa vida, me fale quem são essas pessoas Família intrometida, fofoqueira, sim, eu sei Que se mete nos assuntos exclusivos do meu rei Vamos dar um jeito neles ou não sei o que será Senhor rei, tome a atitude ou vão aprontar É mesmo? Providências vou tomar Não podemos confiar Essa família não parece nem um pouco legal? Não Alteza, bem depressa, o senhor deve atuar Concordo, vai em frente, vou lhe dar o que precisar A solução é simples, mas deve agir já Como posso ajudar? Com sua permissão, eu vou lhe informar Então diga Eu já fiz muitos cálculos e a solução achei Irão para a Ilha das Córcegas é a solução, meu rei Mas antes de eu agir, um acordo vamos fechar Pois do céu real eu vou precisar Concordo Assim não dá Providências vamos tomar Família intrometida, fofoqueira, sim, eu sei Que se mete nos assuntos exclusivos de um rei Pelos crimes contra o reino A punição severa será Cosa que as perpétuas vão experimentar A lei mudada está Não dá pra revogar Mordecai aburinado está Mordecai aburinado está